E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje é diferente, é aquelas 10 perguntas e 10 respostas aí da Kefi Mas hoje nós vamos ter a participação da minha esposa aí, tá galera, que vai estar lendo aqui as perguntas e as respostas E eu vou estar colocando o que eu acho por cima, beleza galera? Se apresenta aí Erika Boa noite galera, então vamos lá, as 10 perguntas e 10 respostas pra vocês O Kefi melhora o caminho para salvar o progresso com o nosso Google ou Apple ID e obter uma conta que estávamos usando? Sim, sim Então galera, o que eu acho aqui? Muita gente está perdendo progresso, porque está vendo essas atualizações aí E a Kefi está bugada junto com a Google Play e a Apple com o salvamento das suas contas, tá? Então às vezes a pessoa está com a conta salva, aí vem a atualização, quando vai ver a conta não está mais salva Se ele tiver que resetar o telefone, ele perdeu o telefone, ele corre o risco de perder a conta dele Isso é uma das coisas que a Kefi tem que resolver urgentemente, tá galera? Porque está prejudicando tanto os usuários que perderam tempo jogando, quanto a própria Kefi que a galera para de jogar, entendeu pessoal? Essa é uma ideia aí, eu já mandei várias mensagens pra eles e até hoje eles não resolveram isso, beleza galera? Pergunta número 2 Eles não terão qualquer impacto nas vossas bases Então galera, o que eu entendo aí? É que tem muita gente utilizando de hacker, pra quê? Pra poder estar mostrando conteúdos futuros, igual esse evento do chinês aí Que vai ter aí, tá todo mundo jogando aí, quem usa o mod hack, né cara? Tá utilizando, tá mostrando pra galera, tá trazendo vários vídeos aí, várias imagens, jogando até gameplay, cara Eles estão conseguindo entrar dentro do sistema da Kefi e estão jogando, tá galera? Eu não sou contra, também não sou a favor, faz quem quer, entendeu? Eu não tô aqui pra criticar quem faz, entendeu? O cara faz, o cara sabe que aquela conta ali não é original E amanhã pode ser que ele não tenha mais aquela conta ali Mas provavelmente esse cara tem uma conta que ele joga que é real, entendeu? Aquela aí ele tá trazendo só pra mostrar pra vocês o que vem no futuro É um verdadeiro vazamento de informações, tá galera? A Kefi dá brecha, os hackers vão lá com tudo e pegam as informações e tá trazendo pra gente aí, tá galera? Então, vamos deixar que a Kefi resolva ou se não resolver, beleza? Fica a critério deles aí, não estamos aqui pra julgar ninguém, tá galera? Faz quem quer, beleza? E assiste quem quer, tá? Vamos pra próxima pergunta Pergunta número 3 Bem, foi apenas a primeira versão do evento Continuamos a trabalhar no desenvolvimento do sistema de ataque Nosso objetivo principal era verificar o novo motor E implementar uma característica que deveria estar lá desde o início Então galera, eu entendi mais ou menos o que O cara quer se preparar pra poder se defender Porque os cara vem aqui e rouba demais Rouba demais mesmo E ele não consegue proteger Mas nós de youtuber aqui Já trouxemos várias dicas de como você se proteger Desses ataques, tá galera? Eu mesmo tenho um setor na minha base que ele é bem protegido, tá? Tô fechando com as paredes nível 4 Pra proteger ali que dificilmente vão conseguir invadir, tá? E tem o bunker, tem os corpos que você deixa Tem a casa dos boots que dá pra vocês protegerem, tá galera? Essa é uma dica que eu passo pra vocês aí E tanto eu quanto o gringo já postamos vários vídeos Mostrando como que faz, tá? Você proteger seus itens de boa Sem que eles levam as coisas que você mais gosta Então, tá galera? Tem como proteger tua base também Como eu já expliquei várias vezes, tá? É... E isso daí eu acredito que eles estão treinando Já montando um esquema Pra ver como que vai funcionar realmente O Multiplay, tá? Que isso daí é bem parecido com o Multiplay, tá? Eu achei interessante Achei muito top, beleza? A pergunta foi top Todas as perguntas até agora Foram muito boas Então agora a gente vai pra quarta pergunta Pergunta número 4 Você planeja adicionar quests diárias? Haverá missões dos Raiders? Então galera Vai ter missões aí Provavelmente essa missão do Raiders aí Você tem que chegar na reputação 200 E vocês viram que pra chegar na reputação 200 Demora bastante Acredito eu que vai vir outros eventos Tá? A Kefi vai colocar outros eventos no jogo Pra poder te deixar mais top O que eu acho que a Kefi pecou aí É o seguinte Tinha aquele evento do contrabandista Tinha o evento do navio Por que que eles não deixaram esses dois eventos? Tem o evento lá do... De Natal lá Que vai sair agora Tá todo mundo falando que vai sair agora Por que que não deixaram aqueles eventos lá? Cara, era muito top Entendeu? Vários eventos pra você participar Agora não Agora tá já massivo já Já tomando pra segunda semana aí O evento dos Raiders aí Pra poder chegar no nível 200 Tem aquele evento lá do bunker lá Que é difícil Entendeu? Quem é iniciante não consegue Tá? Que é aquela parada de reputação lá Até eu tô na reputação 15 lá Beleza? Então a Kefi tem que melhorar essas paradas aí Pra poder o jogo ficar mais top Tá galera? Então vamos lá Pergunta número 5 Pergunta número 5 Será que alguma vez haverá uma fonte de combustível alternativa mais poderosa para fornos? Resposta Por isso temos carvão agora Mas o sistema é muito suscetível de ser reconsiderado no futuro Então galera Então galera É porque Utilizamos hoje A matéria pra poder fazer aquelas paradas lá O carvão parece que é a melhor de todas Tu bota a madeirinha comum lá Come e lambe tudo rapidinho Tu tem que botar de novo lá O carvão já demora um pouquinho mais pra produzir as paradas Entendeu? Quem sabe Bote uma durabilidade maior no carvão Coloque a durabilidade na madeira lá Até naquela tábua lá Pode ser uma boa Tá galera? Então vamos pra próxima pergunta Pergunta número 6 Será que as coisas que temos no bunker também serão roubadas? Mesmo que nós recusássemos a oferta pelo Raider? Sim, podem ser roubadas Não deixe o seu saque aí Então galera Isso daí é uma pergunta Que a galera mandou muito no meu vídeo aí Muito preocupada com essa situação Galera, relaxa Presta muito bem atenção no que eu vou falar pra vocês agora Chegou a atualização Vocês correm e tiram Não aceita qualquer tipo de evento Corre e tira seus itens do bunker Tá? Primeira coisa que eu falo pra vocês Do bunker Da casa do boot Retira E depois vocês vão ver como funciona o evento E se for de boa Você deixou lá no bunker tranquilamente Tá galera? A Kefi tá colocando que sim Porque nós burlamos o sistema deles Nós enganamos aqueles três Boots que aparecem na nossa base lá Entendeu? Levando as coisas pro bunker Protegendo de uma forma que Atrapalha demais eles Então isso chegou até a Kefi E a Kefi tá colocando essas paradas aí Pra poder implementar Uma dificuldade maior Pra gente Tá? Porque eu não sei O porquê que a Kefi quer deixar esse jogo Totalmente 100% hardcore Pra prejudicar os inscritos Tá galera? Quando a gente consegue Alguma coisazinha Que não tem nada a ver com hack Não tem nada a ver com trapassa É somente um meio de burlar Enganar Os Raiders lá Eles tiram da gente Tá galera? Então vamos pra próxima pergunta aí Pergunta número 7 Irá introduzir mais formas De sobreviventes Adquirirem os circuitos eletrônicos Necessários Para completar o banho ácido? A única rota que temos Para os obter E como derrotar o propósito agora Porque a única maneira De os conseguir Através de disquetes Que nos dão caixas infectadas Que não podemos abrir Por falta de circuitos Nós Que a chance de cair Em caixas limpas Para disquete Você não tem Só caixas infectadas Mas também pode encontrar As limpas Então vai ter mais hipótese De obter circuitos eletrônicos Então galera Pergunta da Q A resposta da Q Foi ridícula Ridícula A caixa infectada E a caixa comum O rapaz perguntou É... Do disquete A verdade A nossa dificuldade É no disquete Cara Entendeu? Você conseguiu disquete Você chegar lá Pegar a coordenada E pegar a caixa infectada Ou pegar a caixa comum É de boa O problema todo É você conseguir invadir Aquele bunker Nível máximo Nível hard E conseguir a reputação Conseguir aquelas medalhas Para você conseguir Pegar o disquete Aquilo ali é muito difícil Para quem é iniciante Tá galera? Até para quem é nível 99 E não tem tempo De jogar todo dia Sofre Entendeu? Sofre Esse que é o grande detalhe Eu divido a minha conta Com meu filho aqui Ele me ajuda bastante A gente invade o bunker No nível fácil Pega os desculpões lá A gente abre os caixotes Eu invado o nível hard lá Que todo mundo já está careca De saber como é que funciona lá Que é difícil Tu gasta muita arma lá E tem que ter um pouquinho De paciência Aí eles me veem que isso aqui Tem que colocar outros lugares Para você conseguir motor Para você conseguir motor A gente até consegue Para conseguir tanque Para conseguir Esse circuito Tem que melhorar isso A Kefi tem que ver isso Somente um local Você tem que conseguir o disquete E na coordenada Para conseguir o seu circuito E nem sempre vem Esse que é o grande problema Kefi tem que melhorar muito Nesse lance Tá galera Eu não estou chorando aqui Não estou de mimimi Reclamando da Kefi Ah que o jogo Mas tem que deixar o jogo Um pouquinho mais fácil Tem que deixar um pouquinho mais fácil Porque é muita criança Que joga A galera desiste A galera desiste O jogo está afundando Aí Você vai lá na Play Store Para baixar um jogo Que era top 1 Hoje está top 200 Entendeu E nisso vai acabando Beleza Vamos para a próxima pergunta Pergunta número 8 Se nunca aceitar atacar Isto vai protegê-lo De ter sido atacado Ou estamos lixados Resposta Por um lado Podemos ver Por que estão chateados Por outro lado O jogo devia ser assim Desde o início Atacando uns aos outros Saqueando coisas De corpos mortos E etc Sabemos que os jogadores São usados Para uma vida tranquila E isso não está certo Olha para a maioria Das bases Há jogadores Que nem constroem paredes Eles não tem medo De perder algo O sistema de ataque Pode ser um pouco duro Agora Há também Alguns erros Alguns deles Já foram corrigidos Outros serão corrigidos Em breve Então galera É o seguinte É realmente Tem muita gente Que está começando agora Está vendo uns youtubers Que já vem postando Há bastante tempo Hoje Você não precisa Construir uma base Entendeu Você não precisa Proteger uma base Agora que veio o evento Dos raids Que você tem que Proteger lá Que eles roubam E roubam com violência E se der mole Eles lambem a porra Toda na tua base Mas O que acontece A Kefi esqueceu Que eles estragaram o jogo Com relação Ao muro nível 4 Quando lançaram o muro Nível 4 Eles dificultaram Nível 1 Nível 2 Nível 3 Entendeu Onde para você Botar no nível 3 Tu sofre Cara Sofre Então a galera Acho que deixou de lado A base Procurou focar em XP Chegar no nível máximo Pegar armas Armas e armas E que se dane Muro Parede Nível 2 Nível 3 É isso que está acontecendo Tá galera Vamos para a próxima pergunta Pergunta número 9 Se uma pessoa aceita Atacar agora Haverá uma maneira De voltar a atacar Uma vez que as novas mudanças Cheguem Resposta Estamos a tentar Diferentes mecanismos Agora E a procura Do melhor Que será aceite Pela maioria Também acrescentou Uma característica Para não participar Em ataques Apesar de em geral Pensarmos que os ataques Se tornam uma parte Essencial do jogo É galera É uma pergunta legal Entendeu Uma pergunta legal A resposta da Kifi Também foi maneira Eu vou sincero para vocês Esse para mim É o melhor Pergunta e resposta Que teve até hoje No jogo Tá galera Só perguntas top Só resposta legal Da Kifi Algumas Bizarra né Mais Na sua grande maioria Legal Tá galera Eu achei maneira Essa pergunta aí E achei legal a resposta Beleza Vamos para a última pergunta Aqui E a última resposta Pergunta número 10 Como é que vamos Poder proteger As nossas bases Depois das mudanças Chegarem Resposta Mais uma vez Esta versão Não é a última Por isso Ainda estamos A trabalhar Claro que queremos Que todos Desfrutem do evento E se tem E se divirtam Enquanto atacam Mas aqui está a coisa O mais engraçado E mais fácil Ataque é Quanto mais difícil E mais complicado A sua proteção De base Se torna Por isso Continuamos a fazer O melhor Nesta situação Seguimos a tua opinião E pensamos Nas formas De melhorar o evento Estamos gratos Pelos comentários De todos os tipos Até os negativos Então galera Achei legal aqui Vocês vão lembrar Eu fiz um vídeo Para a galera Não entrar no evento Achei o evento Muito complicado Principalmente no começo Como muita gente Não conhecia o evento Tá galera Hoje Nós trouxemos Várias maneiras De você Estar enganando Ali Está protegendo Da melhor forma A sua base Tá galera Hoje eu com a minha conta Nível fraco Lá Que era nível Abaixo de 20 Eu consegui dar uma farmada Legal Fui Bem farmado Também E consegui muitas armas Tá galera Então É tudo É estratégia Você aceitar um evento De cara É complicado É perigoso Entendeu Porque vocês podem Perder muito itens Tá galera Então Eu achei muito legal Aí A Kephi Está melhorando A Kephi Já está projetando O jogo online De verdade Mesmo O multiplayer Através desse evento Que teve agora Galera A gente pode ter uma ideia De como vai vir no futuro Tá galera Então O vídeo de hoje É esse daí Eu espero que vocês Tenham gostado Tá galera Hoje eu tive a participação Da minha esposa E se vocês gostaram Disso daí Deixa no comentário E eu vou estar trazendo Outras participações dela Quem sabe uma vez por semana Valeu Então Estou mandando um abraço Para todo mundo aí Valeu Fui Abraço galera Espero que tenham gostado Da minha participação Até breve Tchau 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 Tchau